Vamos dar início ao evento. Vou pedir para quem estiver aí fora, se puder entrar, para a gente começar. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos com um público aqui de aproximadamente 60 pessoas, mas nós temos 300 pessoas inscritas, então temos muitos acompanhando pelas redes sociais. O nosso seminário sobre reforma tributária para um Brasil socialmente justo, desenvolvimento, políticas sociais, emprego decente e distribuição de renda. É uma organização conjunta do Cinde Fisco, de EESE, SESIT Unicamp e Instituto Justiça Fiscal. Esse evento vai ter uma duração o dia todo. Nós vamos começar... O Isaac vai atrasar só dois minutinhos, porque ele está entrando ao vivo. Está bom. Nós vamos iniciar com uma mesa de abertura, em seguida, o primeiro painel de especialistas. E, na parte da tarde, serão mais dois painéis e uma mesa de encerramento. O almoço será servido aqui no hotel, para quem estiver presente. Depois, ao final, aqui da parte da manhã, a gente vai estar entregando um ticket para o almoço. O presidente do Cinde Fisco, que faz parte dessa mesa de abertura, está dando uma entrevista aqui ao vivo, ao lado. Eu vou começar a chamar as pessoas para comporem a mesa. E o Isaac, que é o presidente do Cinde Fisco, entra assim que possível, está bom? Para a gente não atrasar mais o evento. Então, eu queria, inicialmente, chamar o senhor Dão Real Pereira dos Santos, economista, doutor em política tributária pela Universidade de Pretória, presidente do Instituto Justiça Fiscal, diretor de relações internacionais e intersindicais do Cinde Fisco Nacional e pesquisador de IPEA. A senhora Maria Godóide Faria, pedagoga, dirigente sindical, presidente do DIESE, presidenta, secretária de Junta de Finanças da CUT, diretora executiva do Cinde Saúde São Paulo e conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social. Senhora Marilane Oliveira Teixeira, economista, doutora em desenvolvimento econômico e social, docente e pesquisadora do SESIT, na área de relações de trabalho e gênero, e consultora do Ministério das Mulheres e integrante da Rede Brasileira de Economia Feminista. E, por fim, a hora que ele puder entrar, nós vamos receber aqui, durante o início dessa mesa, o senhor Isaac Moreno Falcão Santos, que é auditor fiscal da Receita Federal e presidente do Cinde Fisco Nacional. Eu vou passar a palavra inicialmente para o senhor Dão. Tem um microfone ao lado. Se alguém preferir vir aqui, falar aqui, também está disponível, está bom? Obrigada. Bom dia a todas e todos. Cumprimento Marilane, cumprimento a presidenta de EESI, cumprimento a todos os amigos que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande para o IJF, Instituto de Justiça Fiscal, fazer parte desta parceria. Já faz algum tempo que a gente vem pensando como a gente poderia fazer um trabalho conjunto, de EESI, Cinde Fisco, SESIT, para a gente levar aos trabalhadores alguns conhecimentos, algumas informações que são, para nós, instrumentos de luta. Queremos inaugurar um tempo em que a reforma tributária seja pauta do mundo do trabalho. Inaugurar um tempo em que a discussão da política fiscal seja pauta dos movimentos sociais, das centrais, e que não seja uma pauta exclusiva dos gabinetes das federações empresariais. achamos que a reforma tributária ou a tributação tem um caráter instrumental extremamente relevante e, como caráter instrumental, a sua natureza instrumental faz dela algo que não tem um fim em si mesmo. A tributação serve para construir alguma coisa. Ela serve para viabilizar alguma coisa. E esta coisa que ela pode viabilizar, ela também pode inviabilizar. Então, o que nós queremos efetivamente fazer da tributação no país é um instrumento que viabilize o Estado de bem-estar, o Estado social brasileiro, e que trabalhe não no sentido oposto aos objetivos constitucionais, mas que trabalhe no sentido favorável ao desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades, a promoção do bem de todos, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. E nós percebemos hoje que o sistema tributário, de certa forma, sobretudo nas últimas décadas, ele foi capturado exatamente pelos setores contrariados pela Constituição. Ou seja, o sistema tributário não foi apropriado pelo mundo do trabalho, assim como foram as demais políticas públicas. E todas as demais políticas públicas que foram, que estiveram nas mãos dos movimentos populares, evoluíram. Andaram no sentido da Constituição. Nós temos aí as conferências de saúde, conferências de educação, assistência social, todas essas políticas andaram no sentido favorável à Constituição. O sistema tributário não foi apropriado pelo mundo do trabalho e pelos movimentos populares. E ele andou no sentido exatamente oposto ao sentido da Constituição. Ele andou no sentido da reprimarização da economia, ele andou no sentido do aprofundamento das desigualdades sociais, ele andou no sentido da estagnação econômica do país. Ele andou nesse sentido. E andou no sentido da concentração de renda e riqueza. Então nós precisamos, talvez o único diferencial que tenha, é que esta parcela das políticas públicas não foi ainda, não esteve ainda sob o controle da própria sociedade. Então é esse o nosso papel, a nossa intenção, fazer com que esta pauta entre definitivamente como sendo uma pauta de luta dos movimentos sociais e que seja uma pauta em disputa. Eu queria só fazer uma propaganda, o Instituto Justiça Fiscal, juntamente com várias entidades que estão aqui, inclusive. Nós participamos de uma campanha, nós protagonizamos uma campanha há três anos no país, que é a campanha Tributários Superricos. E aqui nós temos uma cartilha da Niara, que sai toda sexta-feira, uma tirinha da Niara, do cartunista Arueira, que é feita por esta campanha Tributários Superricos, que tenta popularizar o tema da tributação dos superricos. E eu queria fazer aqui, então, um chamamento, convidar a todos que estão aqui, todas as entidades que são representadas por vocês, que participem deste esforço de popularizar o tema da justiça fiscal, o tema da tributação dos superricos, como uma forma necessária para a gente poder avançar na construção de uma sociedade mais justa. Muito obrigado, desejo a todos um excelente evento. Esse evento vai ser, talvez, o primeiro de uma série e de um ciclo de atividades que a gente pretende organizar a partir de agora, para fazer com que, até o final do ano, esse tema da reforma tributária esteja definitivamente nas ruas, esteja na casa de todo mundo como sendo um tema de luta, uma pauta importante das conquistas sociais. Obrigado. Obrigada, Adão. Agora eu queria convidar a Maria. Bom dia a todos e todas. Esse cuidado todo da Rosana comigo aqui é porque hoje eu estou daquele jeito, viu? Uma tontura enorme, acho que é labirintite, não sei. Mas coisa, como diz o outro, a minha voz continua a mesma, soma os meus cabelos e isso leva a esse tipo de situação também. Mas obrigada pelo carinho, viu? Bom, dizer que é um prazer enorme, em nome do DIES, estarmos aqui nessa parceria com vocês, cumprimentar meus companheiros de mesa, a cada um, a cada uma aqui presente, a todos que nos assistem, da importância desse debate sobre a reforma tributária para o conjunto da classe trabalhadora, para o conjunto da sociedade brasileira. Eu não vou me estender muito na minha fala, até porque nós teremos um longo dia de debate. Agora, reafirmar a importância dessa parceria, reafirmar a importância de socializar esse debate e, principalmente, fazer com que esse debate seja um debate incorporado no cotidiano da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, para que as pessoas percebam que discutir reformas tributárias significa inclusão social, cidadania, significa recursos para todas as políticas públicas, que é o que garante a qualidade de vida das pessoas, que garante, inclusive, o papel do Estado como um dever. Então, isso é extremamente importante e fundamental. E o DIESI tem tido esse papel de fazer esse debate junto com várias entidades sindicais, com as centrais sindicais, para que as pessoas compreendam a importância desse debate, a importância do movimento sindical se inserir, compreender o impacto que isso tem na vida das pessoas, das mulheres, da seguridade social, da educação, enfim. E que, de fato, essa luta, esse movimento, seja um movimento contínuo por parte de todos nós e seja um movimento que, de fato, venha a conseguir fazer com que a gente discuta que seja, de fato, uma reforma tributária justa para com a classe trabalhadora. Porque, até então, já foi dito aqui pelo meu companheiro que me antecedeu do SIN de Fisco, o que a gente tem no país não é uma tributação justa. Aliás, o Fausto tem dito isso sistematicamente nas apresentações, nas palestras que tem feito. Nós sabemos que tudo isso vai depender de um movimento muito forte das entidades, mas nós precisamos, mais do que tudo, que a sociedade brasileira compreenda esse debate e se insira nesse debate para nos ajudar a fazer com que as alterações e as reformas necessárias para que, de fato, a gente tenha uma reforma tributária justa, ela, de fato, venha a acontecer. Então, quero aqui, em nome de toda a equipe do Diese, agradecer mais uma vez pela parceria e desejar a todos nós que tenhamos um excelente seminário no dia de hoje. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Maria. O senhor Isaac está aqui presente agora. Bem-vindo. Isaac Moreno Falcão Santos, presidente do SIN de Fisco Nacional. Queria passar agora a palavra para a Marilene. Marilane, desculpa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero começar cumprimentando a mesa de abertura, o presidente do SIN de Fisco, Isaac Moreno, presidente do Diese, Maria Godoy, presidente do Instituto de Justiça Fiscal Dão Real, e aqui representando o diretor do SESIT, o professor José Dari Craik, que estará conosco no período da tarde para uma mesa. Bem, quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essa oportunidade tanto da abertura quanto da próxima mesa. e, inclusive, cumprimentar a presença grande de dirigentes sindicais, dirigentes sindicais. Isso é muito bom, muito importante, significa que nós estamos conseguindo atingir o objetivo. Cumprimentar também a quem nos acompanha virtualmente. Destacar a importância dessa oportunidade, desse evento. Nós, do SESIT, já há algum tempo estamos buscando construir essa parceria, essa oportunidade, junto com o Diese, com o SIN de Fisco e com o Instituto. Então, agradecer muito ao Paulo Gil pela oportunidade de nos incluir, nos inserir nesse processo. O Paulo Gil vem insistindo muito com esse envolvimento do SESIT, porque, de fato, é uma pauta muito importante, é uma pauta da classe trabalhadora. E nos surpreende que o quanto o debate da reforma tributária encontrou resistência e dificuldades para se constituir dentro do movimento sindical como uma pauta relevante, uma pauta importante. Então, acho que a gente começa uma parceria. é essencial que a gente construa relações, não só com a academia, com as instituições, com os movimentos sociais, principalmente com o movimento sindical. Nesse último período, uma série de iniciativas estão se consolidando em âmbito nacional, justamente para constituir um campo de resistência, mas também um campo em que se discutam propostas concretas em relação à reforma tributária que nós queremos. Não é a que foi certamente aprovada nesse primeiro semestre em relação à reforma tributária sobre o consumo. Está distante das nossas expectativas, assim como nós queremos também discutir uma reforma tributária para impactar nos super-ricos, e que certamente vai ser um grande desafio no próximo período. Porque, obviamente, quem paga pouco imposto neste país não tem absolutamente nenhum interesse em socializar os seus ganhos, ainda mais para financiar a política pública. Não há como financiar política pública nesse país sem uma reforma tributária justa. E não há como fazer uma reforma tributária justa sem fazer o embate político necessário, o enfrentamento necessário. E, para isso, você precisa organizar um campo, um campo progressista, um campo que seja capaz de incidir nesse debate e destacar a importância, então, para encerrar, do tema do trabalho na reforma tributária. Eu acho que o Dão destacou isso de forma muito precisa. O trabalho tem tudo a ver com a discussão da reforma tributária. Nós queremos fazer essa discussão, porque a desestruturação do mercado de trabalho nessas últimas décadas contribui expressivamente para mudar e alterar a capacidade de arrecadação do próprio Estado. Então, discutir melhoras na capacidade de arrecadação implica necessariamente em discutir o mercado de trabalho e também os seus marcadores. É quem paga imposto em país. É a classe trabalhadora, mas também são as mulheres, as mulheres negras, as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação na abertura e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Marilane. Eu queria agora passar a palavra para o senhor Dão. Zaque, perdão. Perdão. O senhor Isaac Moreno. Boa tarde. Bom dia. Estamos aqui. Segundo subsolo, a gente perde um pouco a referência aqui. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a professora Marilane, que acabou de dizer, já pegar um gancho na fala dela. Cumprimentar Maria, presidente do GES, Dão Real, presidente do IJF, e todas as pessoas que compõem essas instituições, e que nos assistem aqui, na pessoa do professor Paulo Nogueira, todos os trabalhadores, líderes sindicais, que estão acompanhando a discussão da reforma. Os líderes sindicais que abriram a discussão tributária, infelizmente, foram os líderes sindicais patronais. Do sindicato, dos banqueiros, dos industriais, e por aí vai. Nós precisamos que os sindicatos dos trabalhadores se apropriem dessa discussão. Só pena de permanecer um quadro, que é o seguinte, o rendimento do trabalho é tributado pelo imposto de renda, o do capital, não. Daí a gente vê quem chegou primeiro e conseguiu fazer mais força lá nessa discussão até agora. E a reforma tributária começou a partir de um escopo que aumenta, talvez, a eficiência no recolhimento de tributos, é algo que parece bom para o capital. Foi fortemente apoiado pelas instituições representativas do capital. Mas a parte que tem maior potencial distributivo, que pode melhorar, de fato, a situação dos trabalhadores e a situação, portanto, da sociedade brasileira, do Brasil, que pode criar condições de vida melhores para todos, que é a tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, ficou para depois. E depois está chegando. Então, rapidamente, nós precisamos nos assenhorar das ferramentas que o Sistema Tributário Nacional oferece para melhorar as condições de vida da população. Então, eu espero que esse seminário contribua fornecendo ferramentas para isso, fornecendo ferramentas para essa discussão. Mas, certamente, nós só conseguiremos avançar se a gente tiver uma grande adesão do movimento organizado e dos sindicatos, dos trabalhadores. Sem isso, é praticamente impossível a gente conseguir algum avanço. Tem alguns temas que a gente precisa urgentemente desmistificar. Encontrei aqui com o professor Pedro Humberto, na entrada, que vai ser um dos palestrantes. A gente precisa demolir o mito de que a previdência social é cara. Caro é envelhecer sem dignidade, é envelhecer sem acesso a uma sobrevivência minimamente digna. Isso é que é caro, isso custa a vida da gente, custa um pedaço enorme da nossa vida. Não é a previdência social. A suposta desoneração da previdência é como se fosse tirar o ônus de nos sustentar na velhice. Porque, é claro que, quando você corta o custeio, o benefício vai logo depois. Então, são temas que a gente precisa discutir, compreender, aprofundar. Porque isso, por exemplo, eu vejo sendo colocado como uma moeda de troca. A gente aceita tributar os dividendos desde que se desonere a previdência. Então, veja, essa é uma proposta que certamente não foi colocada por um sindicato de trabalhadores. Foi colocada por um sindicato do capital. E o que nós, sindicatos de trabalhadores, queremos? Precisamos fazer essa formulação, organizá-la, estruturá-la e exigi-la dos representantes, que, afinal de contas, são representantes da população brasileira, dos trabalhadores. Então, o setor do capital é super representado no Congresso. A representação é completamente desproporcional. E, por consequência, isso também é um efeito das imensas desigualdades que a gente sofre e que hoje são potencializadas pelo nosso sistema tributário. Então, espero que a gente tenha aqui discussões muito produtivas e que a gente saia daqui com tarefas, tarefas de mudar esse sistema tributário e construir um Brasil mais justo. Obrigado. Obrigada, companheiro. Antes de a gente encerrar essa mesa, nós vamos assistir a um vídeo do doutor Joseph Stiglitz, que vai fazer aqui um vídeo curto, falando um pouco sobre o tema aqui do nosso seminário. Queria também lembrar que o seminário está sendo transmitido pelas redes sociais das entidades que estão organizando o evento e também pela Força Sindical e pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo no canal do YouTube dessas entidades. Let me welcome you to this important event, discussing fiscal policy in Brazil. I think it's really important for those in the labor movement to understand how important fiscal policy is to the well-being of workers. It's important for two reasons. First, it is necessary for the government to raise the revenue that is needed for economic growth, to make the economy grow faster, to create the jobs that workers need, and to make sure that those jobs are productive jobs that can lead to higher wages and standards of living. But it's also important for the nature of society. The fiscal reforms that would increase the fairness, the progressivity of the tax system. Many of the wealthiest in Brazil are not paying their fair share. They're paying a lower percentage of their income than those who are not so well off. It's important for society to believe that the tax system, which finances the common good, is a fair tax system. And so, it is essential to increase the progressivity of the tax system. So, for both of the reasons, for macroeconomics to stimulate a stronger economy, which will be of benefit to workers through higher wages and more jobs, and to create a society where the burden of taxation is shared fairly, these tax reforms are absolutely essential. And I think it's important for workers to understand just how necessary, vital these reforms are. O Stiglitz é um grande especialista, doutor, economista, professor da Universidade da Colômbia, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2001. Eu queria agradecer a vocês, todos e todas. Obrigada.